Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, mas é muito espaçosa pra duas Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, mas é muito espaçosa pra duas Sentar, muita adrenalina, pode acreditar MD bateu na mente do preto Os que para tudo, olha o conteúdo que os moleque tá mandando aqui nessa canção Se juntar os dentes, as naves, C3 equivale mais de um bilhão Essa rima é arte, essa mina é parte, tipo verde da quebrada, deixa o brisadão Várias tatuagens, livre de passagem, wig, pensante, chave, manda no refrão 24 por 48, né, orelha? E assim, e assim, tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, mas é muito espaçosa pra duas Sentar, tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, é o GP, é o I que faz Obsceno demais pra tela do Plim Plim, os pretos perseverantes gastando o din-din Resenha de maloca é assim, fale no guim, e ela senta no louco ou na digim E o time é grande família, mas bem longe de Agostim Ao invés de tocar táxi, é cavalo bem novinho Vale a pena ver de novo, nós fuma no Dufini Visando e fudendo, muito gostosinho Sem se comprometer, distante de aliança De amor não vou morrer a marcha das malada Hoje é tipo BBB, festa na casa branca Hoje é tipo BBB, festa na casa branca Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, mas é muito espaçosa pra duas sentar Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, é o GP, é o I que faz Tipo BBB, só que na casa noturna Vivendo online de lazer e aventura Bota transmissão de perrequeiro, zoião Que só fala do cifrão e nunca dá labuta E todas participantes do game Quer ser acompanhante do nego inteligente Que trocou Kennedy, Cayenne, imprensado e Yeze Que enquanto elas fumam, aceitam e geme Isso daqui é tudo um jogo, bebê Sei que cê tá com nós porque os preto faz render E aqui nós puxa a liderança, por isso elas amam E não perde a chance de se envolver E o paredão é o que doa a decisão E aqui não senta legal, ganha eliminação Não tem essa de anti-imunização É tchau sem outros, então bye bye coração Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, mas é muito espaçosa pra duas sentar Tipo BBB, elas querem me ver 24 por 48, só pra ter certeza que o pai vai voltar Particularmente não curta a vela, é o GP, é o Igui pá de pá Ave Maria, tinha que ser o senhoria E aí orelha, já vai avisando a concorrência Você tá borrando o cachorro, e foguete não tem ré, tchau